No último sábado, quando eu tomei conhecimento que o dono da Havan havia comprado um jatinho, um milionário, um dos aviões mais caros do mundo, para esse padrão de jato executivo, eu fiz um desafio a ele, que ele apoiasse o projeto de lei de minha autoria, que estabelece que os proprietários de helicóptero, de iates de luxo, de jet ski e de aviões como o dele, tenham que pagar IPVA, porque minha gente, eu considero um absurdo que uma pessoa que tem uma moto, paga IPVA, quem tem um carro, um caminhão, um ônibus, paga IPVA, e essa pequena parcela da sociedade de abastados, alguns que tem dinheiro para comprar dois, três jatos e helicópteros, não paguem nada de IPVA. Foi esse o desafio que eu fiz para ele. Segundo os estudos do Sindifisco, Esta medida poderia trazer para os cofres públicos alguma coisa em torno de 5 bilhões de reais. Exatamente o valor que o Bolsonaro está tirando das universidades. Nós poderíamos resolver o problema do corte dos recursos das universidades aprovando essa medida. E ninguém, ninguém da classe trabalhadora teria que pagar nada, nada a mais daquilo que já paga. Nós estaremos fazendo com que os privilegiados tivessem que pagar um imposto que não paga. E ele reagiu gravando um vídeo, tentando me intimidar de forma provocativa, pedindo que eu provasse que ele parcelou uma dívida em 115 anos, eu acho que ele se confundiu, gente. O meu vídeo é sobre outro assunto. Quem fala sobre a dívida de 115 anos é a Folha de São Paulo. E a Folha de São Paulo fala sobre vários outros processos e condenações que ele tem. E talvez por isso ele tenha se enganado. Agora, quero dizer que o desafio está aceito. O desafio está aceito. de minha parte. Agora, eu quero saber se de tua parte você também está disposto a vir a público e ajudar a aprovar esse projeto para acabar com essa imoralidade de pessoas como tu, que tem grana de origem, digamos assim, no mínimo confusa, que podem comprar jatos, helicópteros, iates, jet ski, que pessoas como vocês também têm o que pagar imposto, pagar IPVA. Isso é justiça tributária. Esse é o meu projeto. Esse é o desafio que eu te faço.